Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora pra mais um vídeo de How to Fight, ver as cagadas do Robinho, que mano, maluco é simplesmente inacreditável, né? Mas antes de começar já deixei o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram, no Discord, demorou? E agora signados os recados, bora logo pro vídeo. Então vamos lá rapaziada, capítulo 113 de How to Fight. Mano, na moral, velho, de todos os amigos do Robinho aqui, né, que tava em perigo, acho que a mais segura era a Gaelco. Quem vai botar a cara aqui contra o Sandak? Beleza, que ele tá velho, né, cabado, calvo e tudo mais, né? Mas bom, por que caramba vocês estão sorrindo pra minha filha? Ah, mano, olha a cara desses malucos aqui. O que você acha que ele vai fazer com esses caras, mano? Vai tudo de base, né? Olha lá, garota, volte pra dentro. Julgando o qual nojento é o seu olhar, não parece que vocês vieram aqui atrás de mim. É a minha filha? Por que vocês estão atrás da minha filha? Fala alguma coisa, olha lá, já arrancou a faca de um com o guarda-chuva, ó. Que ney, que pó de idioma é esse aqui, né? Ele não é o cara normal, jangão a espada. Pô, na moral, eles estão inventando esse idioma aqui, mano. Não baixem a guarda. Ah, já tomou os dois aqui, ó. Vocês não parecem ser tudo isso. Mas mesmo assim eu sinto fedor de sangue em vocês. Vocês não aprenderam nada, mas ainda assim miram mais alto. Nossa, abriu o guarda-chuva? Vocês provavelmente já mataram um monte de gente. Pô, ele sozinho vai macetar esses malucos aqui, mano. Sem chance. Pô, pior que quando ele lutou lá contra o Logan, que ele tava fortão, lembra daquela imagem lá? Mano, o cara era bizarro de forte, né? Agora se eu olhar pra ele todo magricelinho, calvo e broxa, né, mano? Porra, aí é foda, mano. Na moral, nossa, olha lá quem tá aqui. Seus passos são diferentes dos demais. Ah, e ele já tá armado, né? Como sempre, né? O maldito do bigodinho italiano, né? Você deve ser alguém que realmente tem algumas habilidades. Mano, e pior que ele não tá nem aí, né? Ele sempre saca a arma dele e foda-se, né? Caramba, mano, é doideira, velho. Merda, né? Isso é uma faca de verdade? Não, é uma faca de plástico, pô. Tá de brincadeira, né? Isso é o movimento mais icônico do Taekwondo. Ridículo. Isso é ridículo, né? Toma, o chute por trás. Vai logo. Nossa, moleque. Será que o Tyron vai conseguir macetar esses malucos aqui pra salvar ela, mano? E vazar daqui, né? Mano, porque os caras tão armados, beleza? Que é um bando de malucos que provavelmente no X1 perderia pra ele. Mas é muita gente com faca, né? Nossa, toma o Yuna aí, né? O sugo direto, valeu, né? O que a gente faz agora, Tyron? Eu tenho uma boa ideia. Uma ideia do quê, né? Chama a atenção deles pra você. Então eu derrubo esses caras enquanto estão focando em você. Tá maluco, né? Tá louco? O que você quer que esses malucos venham atrás de mim com um monte de faca? Mano, quem que seria maluco pra fazer isso? Eles têm facas de verdade. Isso não é um sonho, né? Tenta ser esfaqueado se eles estiverem curiosos. Por favor, se apressem rápido, né? Isso, tá realmente acontecendo. Claro que tá acontecendo, mano. O 244 foi longe demais, mano. Na moral, velho. Ei, Ono, fala. Nunca vamos conseguir derrotar todos eles nesse ritmo. Então o que você sugere? Eu falei pra você, né? Eu não vou deixar eles virem pra cima de mim. Tá vendo aquela parede toda destruída ali? Pega a garota e corre no meu sinal. Certo, Tyron. 3, 2, 1... Nossa, ele correu com ela. Nossa, o Tyron ficou pra trás. Nossa, vamos, bombe. Tyron, vai mais rápido. Olha lá, eu sabia, mano, que ele ia querer pagar de herói, mano. E ficar pra trás pra resolver o BO, né? Nossa, mano. Ei, eu te mato se você não voltar. É, tomara que ele leve ela e volte, tá ligado? Porque senão, mano, ele sozinho aqui, mano. Depois de deixar a garota em segurança. Ah, enquanto isso, o Angô que toma ele, né? Só no jab. Mano, mas quero ver ele lutar com faca, né? Nossa, moleque. Fala dele. É o movimento mais icônico do boxe. É, o contra-golpe, né? A revidada. Passou, Rumi. Levanta devagar. Nossa, o que eu faço? E ela tá como? Com a mão tremenda pra entrar, né? Meu cu tá pedindo por uma briga. Pô, é muito engraçado ver ela, tipo, mano, essa menininha de cabelo rosa, pesando 32kg, querendo entrar no soco, né? Pô, é que ela é boa de luta, né? Eu tenho que entrar na luta. Soco da... Show do soco da guião. Pô, se não é o Angu que salvou ela, eu já ia levar uma facada. Essa menina é maluca, né? Eu vou logo atrás de você, então. Pega, Rumi e foge. O quê? Mas que merda, seu idiota. Para de bancar o herói, né? Por que eu fugiria? Acha que pode me enganar de novo? Por que quer que eu passo por aquele inferno mais uma vez? É, pior, né? Ela tem razão, mano, tadinha dela, né? Cara, mas pior que não tem, não tem como. Vai deixar, tipo, se ficar as duas aí, as duas aí de base, mano. Dani, se eu não vou fugir, vai acabar mais rápido se a gente lutar juntos. Guiou. É melhor você me escutar. Vai chatear a Rumi de novo? Você é a única que correu pra cá primeiro. Pô, aguenta um pouco aí. Eu volto assim que conseguir roubar uma arma da polícia. Cala o banco, a ideia dessa menina, velho. Mano, pior que ele sozinho contra um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete caras com faca, né? Cara, isso aqui não vai ser fácil, moleque. E a polícia, né? E a polícia da 40 tá fazendo o quê, né? Tá de férias? Você tá bem? O que diabos tá acontecendo? Não tem como ir mais rápido? Eu vi que vocês foram atacados. O que aconteceu com o Robinho? Mano, pelo menos elas estão safe, né? A Gael tá lá com o pai dela, né? Cadê os outros? Você nem demorou, né? Arrombada. Por que não demorou mais um pouquinho pra vir já pro funeral? Aquela debochada, né? Por que você tá aqui? Fui eu que salvei todos eles. Você salvou todo mundo? É sério? O que caramba tá acontecendo, né? Dá uma olhada. Essas garotas foram atacadas por bandidos sem identificação enquanto estavam sozinhas. Algo terrível poderia ter acontecido. Wanguk, Taihon e o Ono, e o I, e o Ono, né? Seguraram eles até a polícia chegar. Calma, quer dizer que eles se sacrificaram? Calma lá também. Eles acham que eles morreram? É bem possível, né? Mas acho que não. Ei, a gente não morreu ainda. Fala deles. Pô, o Taihon todo quebrado. O Wanguk também, mano. Pô, olha o que o Robinho fez com os amigos dele, né? Que enrascada, né? Vocês estão bem? Vocês realmente estão bem? Que demora. Eu pensei que vocês tinham parado pra tirar o cochilo. Mano, cala a boca, menina. Eles lutaram contra bandidos usando facas e tão bem. O que você queria que a gente fosse... Queria que a gente fosse esfaqueado, né? Não, não é isso. Eles foram embora. Aqueles malditos. Pra começo de conversa, eles não tinham nenhuma intenção de matar a gente. Ué? Eles só pegaram e meteram o pé? Será que o 244 ligou pra eles ir embora, velho? O que tá rolando? Eu não sei quem mandou eles, nem mais. Parece que eles estavam atrás de outra coisa. E alguém que não tá aqui deve ter... Bom, essa é uma boa pergunta. Quem poderia ter enviado eles? Quem, né? Deve ser alguém realmente desagradável. A policia tá aqui também. O que tá acontecendo? Robinho, aconteceu alguma coisa? Mano, ele vai meter o louco e fingir que não foi ele? Pô, ele tá... Não, ele tá de atiração. Acho que ele veio aí só pra debochar, tá ligado? Pra meio que mostrar o poder dele. Eu acho que ele mandou os caras embora só pra meio que fazer um alerta do tipo... Ó, Robinho, eu posso acabar com você e seus amigos a hora que eu quiser, tá ligado? Acho que foi mais ou menos isso, mano. Certeza, velho. Capítulo 114. Mano, ele foi lá só pra debochar, certeza, mano. A policia tá aqui também. O que tá acontecendo, Robinho? Aconteceu alguma coisa? Pior que ele vem com essa cara aí, né? De cássio, goleiro do Corinthians, né? Maldito. É, oficiais é ele. Esse cara é o culpado. Mano, o Robinho não tem noção, né, mano? Tipo assim, você sai gritando que esse cara é o culpado, a polícia vai prender ele. Tipo, que provas você tem, tá ligado? Mano, o Robinho é muito ingênuo, mano. Muito ingênuo. Ele é a pessoa que ordenou os ataques. As pessoas que atacaram a gente, todos eles trabalham pra ele. E aí, criança, o que você tá falando? Esse homem ordenou os ataques? Isso, ele... Robinho, pensa com o cuidado, né? Você realmente quer fazer isso? Mano, o Robinho é muito burro, pô. Tem certeza de que consegue aguentar? Nossa, mano. Olha lá, ele vai olhar todo mundo, né? Pô, me solta. Por que vocês tão com medo? Você acalma um pouco, eu vou tá puta, tá ligado? Mano, ele não tem noção, né, não? Acho que eu me enganei. Me desculpe. Pô, finalmente você tomou a decisão certa, tá ligado? Mano, você vai fazer o que aí nessa situação? Você tá louco, velho? É melhor engolir o orgulho, mano, e ficar feliz por você e seus amigos estarem vivos, mano. E sua mãe também, né? Bom trabalho a todos. Mas você tá atrasado. Desculpa, levei algum tempo pra encerrar as coisas. Não, em verdade, o que aconteceu com o bigodinho italiano aqui? Será que ele matou o pai do Gabriel? Acho que não, mano. Será que o Gabriel... Mas ele tá aqui? Será que ele deixou... Ah, acho que ele deixou o pai dela embora também, mano. Sério, houve algum problema? Bem, né? Alguns dos nossos homens foram presos, mas você não precisa se preocupar. Eles vão com calma em crimes cometidos por imigrantes ilegais. Você tava falando que alguns dos nossos pessoal foram pegos, né? Acho que não há nada com o que você precisa se preocupar. Eles sabem que tipo de pessoa você é, mesmo que haja algum problema. Tudo o que fizemos foi assustá-los. É, mano, o objetivo deles era só assustar, tá ligado? Mas nós não machucamos ninguém. Punir alguém sem matar é muito difícil. Pô, caramba, mano. Mano, pra eles é mais difícil não matar do que matar, né? Tudo o que tivemos que fazer na morte do Seum Jun foi fingir que era um suicídio, né? Mas definitivamente muito trabalho dessa vez. Como foram as coisas do seu lado? Você confirmou a identidade do pai? Mano, será que eles sabem que ele é o Sandaki? Não sei, né? Tipo assim, Sandaki é o nome do canal, né? Mas assim, será que eles sabem que o pai dela é um cara barra pesada, mano? Sim. Eu falei pra você voltar sem fazer nada. Se ele fosse quem eu pensava que ele era, ou trazer apenas aquela editora se ele não fosse, como você voltou sozinho? Eu acho que aquele homem era quem pensávamos que ele era, né? Isso mesmo. Ele pode estar bem diferente, mas eu tenho certeza de que é ele. Mano, ele conhece, mano. Ele conhece. Então realmente não tem jeito. Tem outra coisinha que eu queria falar. Robinho tem o pendrava do Seum Jun. Você disse que não tinha nenhuma testemunha no dia em que o Seum Jun morreu. Não me irrite. Nossa, mano. Apesar do bigode aqui sempre andar armado, o 244 também anda, tá? E ele é assim, mano. E o dia em que ele é meio maluco, ele te dá um pipoco aí que você tá, mano, trollando, né? Me desculpe. Tá tudo bem. Tudo saiu como planejado no final. As pessoas ainda não se acalmaram. Vamos tomar nosso tempo matando o Robinho. Nossa, eles vão matar o Robinho, moro? Eu sabia, eu sabia. Igual esses malucos que estão no saco aqui, ó. A filial do exterior entrou em contato comigo hoje. Eles falaram que em breve estão vindo pra Coreia. Vamos garantir que os preparativos ocorram conforme o planejado. Ih, ei, sem nome. O que tá rolando com vocês esses dias? Mano, o nome do cara é sem nome, né? Meu amigo, olha o... E aí você continua pisando na bola com o chefe. Quem é esse pai que você foi atrás? Eu acho que alguém do seu calibre poderia apenas ter matado e trazido ele até aqui, não é? E ele estava olhando direto pro gatilho. O gatilho... Ah, ele chegou a apontar a arma, né, mano? Isso mesmo. Mano, olha isso aqui, velho. Pô, você já teve uma arma apontada pra sua cara? Uma vez eu tive, eu tava andando na rua, velho. Aí um amigo meu... Mano, chegou um cara, um policial de moto, simplesmente, tipo, saco a arma colocando na minha cara, assim, tipo, levanta a camisa. Mano, você simplesmente, tipo, levanta a camisa e você sabe quando você só trava, tá ligado? Imagina, mano, o cara nem tava tão perto, tava, tipo, um pouco longe, assim, mano. Imagina cara a cara, assim, maluco, que tá afim de te matar e levantar uma arma na sua cara, assim, mano. Ué, papo de ser... Mano, tá maluco. Eles estavam encarando o gatilho. Pra ser mais exato, né, ele estava parado bem na frente de uma arma apontada pra cara dele, mas... Nossa, olha isso aqui, velho. Olha a cara dele, mano. Pô, é perigoso ele... O cara atirar, ele meter um Matrix aqui, ó, e desviar da bala, pô. Ele parecer que se esquivar tranquilamente da bala. Pô, aí já é doideira, né? Isso é impossível. É claro que é impossível, né? Mas mesmo sabendo que seria impossível, por alguma razão... Nossa, ele congelou. Ele não tava... Mano, ele ficou com medo do cara... Mano, mesmo ele estando na armada, é apontando a arma pro cara, tá ligado? E eu tinha certeza de que ele seria capaz de desviar. Como isso faz sentido? Faz sentido, né? Se ele for o homem que eu tô pensando... Se ele for aquele homem lendário que estava na mesma unidade que eu... Ah, ele estava na mesma unidade do exército, velho. Mano, por isso que ele sabe quem ele é. Então eu seria aquele que acabaria morrendo. Nossa, ele vai ficar bolado, né? Se eu tivesse puxado o gatilho... Nossa, ele tá batendo no Robinho, velho. Ei, seu pirralho burro. Que tipo de merda você anda fazendo? Cara, ele parece ser gente boa, mas ele é bem poucas ideias, velho. Ele é batendo, mano. Ele é poucas, velho. Mas o que você tá fazendo pra aqueles malditos irem pra nossa casa? Mano, só dando tapa, tá ligado? Toma, Robinho. Mano, pior que o Robinho merece levar uns tapa pra ele cair na real, né? Meu Deus, papai. Por que você tá fazendo isso? Por que você veio batendo no meu chefe depois de perguntar onde ele trabalhava, né? Não se mentar nisso. Me desculpe. Eu já sinto que não consigo mais continuar com isso. Tô planejando lagar tudo. Mano, se achasse... Mano, o Robinho é inacreditável, né? Alguma coisa terrível poderia ter acontecido com todas as pessoas que me importam. Eu quase deixei eles se machucarem porque eu tava sendo muito ingênuo. Ainda bem que se... Oh, finalmente, ele reconheceu que ele é simplesmente... Mano, cara, o mundo é muito cruzão, você tá achando que a vida é um morango, né? Subestimei eles porque as coisas estavam indo bem até agora. Me desculpe, foi mal, galera. Vamos acabar com a companhia Robinho. Calma, o que você tá dizendo? O que você tá falando? Mano, não tem outra opção. A gente chegou tão longe, eu desisto. Pra mim já deu. Cara, lógico, a menina foi quase... Mano, cara, imagina o medo que ela sentiu ali, velho. Home, foi mal. Você pode dizer o que quiser, né? Eu tô com medo. É óbvio que ela tá com medo. Adeus. Certo. Nossa, mano. Pior que é triste, tá ligado? Mas pelo menos por agora eles têm que cada um se cuidar, mano. Tá tudo acabado agora. Realmente é o fim. Nossa, ele vai ficar... Ah, agora ele vai ficar olhando as fotos e chorando, né? Meu amigo, né? Feliz aniversário. A gente já viu todas essas cenas aqui, né? Filho da mãe, você escolheu o cara errado pra fazer pegadinha. Pô, ele resolveu fazer pegadinha com o Tarrão. Ele é doente, né? O que é uma pequena brincadeira entre amigos, né? Você sempre age assim, mas no fundo eu sei que você gosta. Cala a banca. Eu fico com vergonha sabendo que você é minha fã. Sou sua fã desde que você foi campeão. Que isso? O Manji saiu pro encontro, mano. Fala dele. Cara, isso não era pra ser uma pegadinha no Manji. Ela realmente parece gostar dele. As coisas estão melhorando na vida amorosa do Manji. Eu nunca pensei que veria isso acontecer, né? Isso mesmo. Eu vou acabar com tudo agora. Vocês não foram embora? Mano, quem que é essa mina aqui, velho? Parece que eu já vi ela. Eu não lembro dela, mas eu já vi ela em algum lugar, mano. Ela foi a que deu tapa no Robin, né? Mas antes disso, de onde que ela é, mano? E o que que ela quer, né? Você é, né? Você não vai mais ir atrás do Jinô? Quem disse que você podia largar tudo? Porra, quem disse? O cara quase morreu, né? Você precisa continuar, mesmo que apenas por causa dele. Me siga. Tem alguém que pode te ajudar. Quem pode ajudar o Robin, mano? Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes de sair, deixe aí o seu like. Se inscreva no canal. Confira o link da descrição. Eu tenho o link das playlists. Louquismo e L.C.D. How to Fight. Tem o Telegram. Tem o Discord. Entra lá pra gente trocar ideia. Amanhã tem mais vídeo de How to Fight pra gente continuar esse arpa aí do Robin. Tentando, mano. Tentando sobreviver agora, né? Era uma vingança contra o Jinô, né? O 244. Mas agora virou simplesmente sobrevivência, né? Então é isso. Te vejo amanhã. É nóis. Tamo junto. Valeu e falou.